E aí pessoal, só pra ficar esperto aí, a gente acha que nunca acontece com a gente, antes de ontem fui socar um dinheiro aí no caixa, e quando eu coloquei o cartão aqui, pra minha surpresa, a maquininha travou meu cartão, né? Aí até apareceu a mensagem na tela, se o cartão tava preso na leitora, se você der um sim ali, ela vai imprimir um papel com o telefone de emergência. Aí, detalhe que na hora que prender meu cartão aqui, entrou um rapaz na agência, todo solícito, querendo me ajudar. Aí eu já desconfiei da mão na hora e comecei a dar uma fuçada aqui. Pra minha surpresa, ó, pra que você tira, eles tinham colado uma peça aqui, ó, pra travar o cartão, e o cartão fica preso aqui dentro. Então, fique esperto aí, na hora que for sacar dinheiro, principalmente no Banco do Brasil, que aparentemente é o lugar que eles fazem o golpe aí, tá? Depois vai querer te oferecer o celular pra poder você fazer a ligação pra emergência, ou algo parecido, ó. Fique esperto aí que, se tiver esse relevo aqui na maquininha, ó, pode ficar veaco que tem coisa errada aí, ó. Tá certo? Vou ficar esperto com isso daí, ó. Valeu! Tchau!